Xaropinho foi o dono do jogo entre Joaçaba e Santo André em tele. Rapaz! Além do hat-trick marcado, o Ala conquistou o primeiro lugar no gol Sala Pro da nona rodada. O camisa 7 estava cercado pelos quatro adversários. Estilo Denilson contra a Turquia, mas aí ele deu uma balançada e desmoronou o marcador. Ainda deu tempo de dar uma cavadinha, aí foi só correr para o abraço. Uma grande noite para Xaropinho, que conquistou o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.